O que você consegue? É o que você consegue? É o que você consegue? Vem pra cá, tu mano! Vem pra cá, tu mano! Vem pra cá, mano! Vem pra cá, parceiro! Escalar o cara, mano! Vem pra cá! Fica só gritando aí não! Não vai pra cá, mano! Não vai pra cá, mano! Tá gravando! Tá gravando!